Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom, hoje é domingão. Vocês viram o vídeo de ontem, né? Tava dando aquela descansada, mas já foi semana passada. Ontem já trabalhei o dia todo no curso que nós vamos lançar no final deste mês. São dois cursos de fisiologia humana. Um é na parte respiratória e o da parte cardiovascular. São cursos que estão muito bons. Estou fazendo uma comparação da fisiologia com a prática justamente para que você fixe mais esse conhecimento. Então, no final do mês a gente deve lançar. Então, fique atento a todos os nossos links, aos nossos e-mails, tá bom? E amanhã, às 8 horas, ou seja, às 20 horas da noite 20 é da noite, né? Enfim, às 20 horas e 20 minutos amanhã nós teremos uma live. Nessa live, vou fazer ela aqui no YouTube então vai ser aqui no YouTube que eu vou fazer ela. Vou falar para vocês da nossa área de membros que abre amanhã. Então, a nossa área de membro será aberta amanhã. Então, eu vou falar tudo vou tirar todas as dúvidas então é muito importante que você participe, tá? Extremamente importante. Por quê? Porque é algo que a gente está criando aqui para o canal e é importante que você entenda o que é essa área de membro o que você vai ter de benefícios, de vantagens com ela. Bom, então vou tirar todas as dúvidas vou estar batendo um papo com vocês tem bastante tempo que eu não venho aqui. Aliás, no finalzinho do ano eu fiz uma live falando da monitorização hemodinâmica. Enfim, esse ano a gente tem muitos projetos para lives que vai acontecer todas serão avisadas com antecedência. Essa, inclusive, eu já fiz um post lá na comunidade essa live que vai acontecer amanhã e as outras lives que a gente terão durante esse ano que eu quero ter bastante lives aqui para a gente passar conhecimento, trocar ideias elas serão anunciadas lá na comunidade, tá bom? Então, se você não é inscrito, seja inscrito, tá? E para quem já é inscrito, agora nós temos a opção de você ser membro. Então, aguarde só mais um pouquinho porque amanhã eu vou esclarecer tudo sobre membros. É isso mesmo, tá? Então vai ser um bate-papo legal, vou explicar como funciona, quais são essas categorias que o YouTube oferece, né, dentro dos clubes de canais que a prática vai oferecer aí para vocês. Beleza? Gente, é isso aí, o ano já está começando, então a gente tem que pensar no nosso futuro deste ano, ou seja, no nosso planejamento, o que a gente vai chegar lá em dezembro e eu falo assim, nossa, durante esse ano eu melhorei meu conhecimento, arrumei emprego, subi de cargo, o que vai acontecer durante esse ano depende de você, depende do seu estudo, dos seus esforços e é disso que eu quero falar aqui no canal daqui para frente, eu quero o quê? Trazer sempre o conhecimento para vocês, trazer ali uma base científica para vocês e ao mesmo tempo mostrar para vocês o que de fato acontece na prática, que isso é importante no seu dia a dia profissional, então eu vou estar sempre linkando os dois. Então para quem está chegando agora, estou começando o curso agora, vou começar o curso esse ano, é um curso de dois anos, é um curso de quatro ou cinco anos, enfim, independente do seu curso, então a gente tem vídeos aqui que vai ajudar você desde o momento que você entra no curso técnico ou na graduação, na pós-graduação, no mercado de trabalho, então a gente tem muitos vídeos aqui que está para agregar. Acredito que a gente já está passando aí os quatrocentos vídeos e esse ano, como a gente tem um vídeo por dia, a gente vai bater aí de conteúdo, mais de trezentos vídeos de conteúdo, mais outros vídeos que a gente tem, então a gente vai ter aí no mínimo em torno de quinhentos vídeos esse ano de 2021. São muitos vídeos, são muitos conhecimentos, são muitas melhorias que a gente vai proporcionar para vocês. Então, durante esse ano de 2020, eu recebi muitas, mas muitas mesmo, mensagens de muitos de vocês que foram beneficiados. eu não estava fazendo nenhum tipo de curso, eu terminei meu curso, eu estava um tempo afastado, eu comecei a ver seus vídeos, passei no processo seletivo, eu fiz um currículo, consegui ser chamada, fiz o processo seletivo, fui aprovado, então eu quero que esse ano de 2021 seja a sua vez de arrumar emprego, de trocar de emprego, de melhorar o seu desempenho, onde você trabalha, eu quero que você seja visto onde você trabalha para que você tenha aí um crescimento a mais no seu ambiente de trabalho, tá gente? Então, 2021 tem muita coisa boa, tem muita coisa chegando aí, então se 2020 vocês já gostaram, se 2019, para quem estava com a gente o ano retrasado, em 2019 vocês já gostaram, agora se vocês verem em 2021, a gente está vindo com muita coisa boa, não muita coisa boa de conteúdo, mas muita qualidade na entrega de alguns conteúdos que a gente está preparando para vocês, então, gente, fique com a gente, indique o canal para as pessoas que vocês conhecem, colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, porque nada melhor do que você compartilhar aquilo que você está sendo beneficiado, que é o conhecimento, e é isso que a gente vai transformar a nossa profissão, então a enfermagem ela pode ser, sim, mais bem vista, e isso vai depender de você, se você entrega mais resultados, se você tem mais conhecimento, as pessoas te enxergam diferente, vai falar, nossa, ele é técnico de enfermagem, ela é enfermeira, e isso vai agregar a cada dia mais, então, é o seu trabalho no dia a dia, é o trabalho de diversos colegas que vai fazer essa profissão ser respeitada no seu dia a dia, ter mais valorização, porque é disso que a gente tanto quer, a gente corre muito atrás disso, então, se a gente fazer a diferença, independente de você olhar para o outro, a gente vai ter aqui um crescimento maior da profissão, claro, se você pode compartilhar o que você sabe, se você pode compartilhar o que você recebe, isso também vai agregar muito a vida de outros colegas, e muito mais ainda das pessoas que receberão atendimento de vocês, beleza? Galera, então, vou encerrar esse vídeo, domingão, todo mundo está repondo as energias, porque amanhã, segunda-feira, a gente tem atividades, muitas atividades durante a semana, eu sei que muita gente faz plantão, então hoje é dia de plantão, ou à noite é dia de plantão, amanhã é dia de folga, mas grande parte dos meus seguidores ainda não estão trabalhando, são alunos, então amanhã, embora estamos em janeiro, mas amanhã é segunda-feira, até segunda-feira ela tem um peso diferente, então, boas energias aí para vocês, para essa semana que está se passando, vamos com tudo, não esqueça, à noite, às 20 horas, 20 minutos, estarei aqui para te explicar da área de membro, uma coisa que eu vou te falar, seja membro, você vai ter muitos benefícios.